Vambora né, mais uma Com a monstra né Taratosa Vai descer lá pra ilha rapaziada Pra mim ainda tá lotando Ainda né, tem umas férias Aí pá, a aguinha ali Descongelando Jogar no galão Com as iscas Vambora aí Tirar o parceiro É isso aí Vambora né cachorro Vamos ver que não vai armar hoje lá Chama, chama Chama Tato Mãe Tato, gigante Parece que é molepa Tato Rapaziada, chegamos aí na ilha Pelinha Já jogou uma geleinha aí Eles não quis comer Coloquei uma pelinha pra baixo Coloquei bem na beiradinha lá rapaziada Olha o tamanho Olha o tamanho Nossa Grande ou não? Pegou o bagulho? Mostra Já vai dar uns 23 Já é hein Vai lá Vai lá Olha o tamanho Olha a tomadinha Olha a tomadinha É rapaziada Carretira Cainã Varinha Intense 2,10 Interício Linha 0,35 Na carreta Chipotinho de 0,30 Multi Caminha de 0,30 de mono Caminha de multi Só um pedacinho Rapaziada Como pesca na pele Dá pra esconder Certo? Tá aqui ó Primeiro Vai tirar ele aí Já vou Então rapaziada Aí rapaziada Tem meio lindo aqui ó Tá bom Vai dar uns 22 Eu acho Tá magrelo Tá magro 21 21 23 23 23 e 100 Ah Acho que não dá 22 66 Travado Certo rapaziada Fica aí ó Pra vocês Vem Cuidado ali Peixão rapaziada Mas tá magra aí Depois que fizeram o tanque Fizeram uma reformada Os peixes dão emagrecido Era peixe de 25 Aqui ó Suave rapaziada Mas tá bom Topzera Peguei ele afundadinho Na pelinha Top demais hein rapaziada Ó Certo? Vamos soltar ele aí Faz o shotzinho Pra nós soltar Tato Tchau Que é pira hein rapaziadinha Agora E no mesmo lugar aqui Pra jogar bem um pouquinho Mais pra frente Talvez só não pegava justamente A pira né Pelinha afundadinha aí ó Não deu Quatro minutos Peguei outro Zero Zero trinta Tô chamando o arredor Uns alfininho O moleque tá contra a pira lá Olha lá Pra cima lá Na pira do moleque Na pira do moleque Na pira do moleque Tem um anzol ó Tem um anzol ó Caminha de molde Caminha Rinha zero trinta aí Aguentou a pira Pirinha aí ó Bebezinha aí Deve dar uns quinze quilinhos E sorcar E sorcar ela aí Tinha um anzolão na boca dela aí Mas Conseguiu tirar Certo rapaziadinha Vamos fazer um teste aí No peitinho de frango Ó Escadinha Anzolzinho pra baixo Ó Vamos ver aí O que que acontece Banho da Coromine Certo Chumbinho de poito Vambora Carretilinha Na Cronark Vamos ver o que vira Vai lá no chumbinho A lua virou Vai rapaziadinha Relinha de novo Acabei de perder um doutor Todo E esse aqui Pesadinho Pera aí Se é algum bom Aí aqui ó Mano que ele vai lá Na cevadeira E nos pinos Nossa Tá até tirado Tira lá Tira lá Depois ele tudo aí Que ele vai brigar Em cima da paga Aqui então Ele tá brigando aqui Ó Olha aqui Olha lá O rato E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi embora o rebojal dele Que foi embora O rebojó dele Vai frio Eu tenho aqui O rebojão 5 metros do barranco não trabalhando ele aí nem vindo ele rapaziada só está com o peso não vai ficar aô véi aô 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 para botar a cara deixa eu mostrar será? não estou ligando não é que? trocou de peixe estava muito longe o rabo da cabeça estava muito longe o rabo da cabeça ae eu não vim pegando rapaziada só vou agir a gente está gerada de onde é? é não ae 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 Pequeno ele não é, mano. É assim, mano. Ou é o mediano ou é o cibado. Pajari, já não invoita aí porque a briga... É, rapaziada. Sai, olha lá, moleque, corte. Olha o batido e o ventinho do mundo lá, não é? Vai, vai. Vai levar para o frito. Vai pegar. Vai pegar. Nossa, parece ele mesmo, cuzão, mas está mago. Meu Deus, mano. Tem que ser do lado direito para não vir. Olha isso, cuzão. Peixão da hora. Mano. Vinte e sete e meio. Acho que não dá. Mentira. Vinte e cincão, caralho. Falei. Vinte e cincão, ó. Falei. Vinte e cincão, chão. Tem? Aí, rapaziadinha. Vinte e cincão. Pose. Cravetinho da quinesa aí, ó. Chama. 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 Faz em pé agora e eu vou lá alto. Deixa eu matar ele, encaixa ele. Nossa. Segura. Não, está suave. Está suave. Minha foto da tua vida, viu. Top demais. Ficou minha cabeça? Pegou? Nossa, você é louco. Minha foto da tua vida, pô. É? Ficou da hora? Da hora demais, caralho. Vinte e cincão. Nossa. Não dá nada. Faça aquela de galo assim, ó. Baixinha assim. Pode ir, rapaziada. Marino. Mas está deitado, Vinte. É, suave. Aí, rapaziada. Feixão, ó. Um monte. Um cincão. Chama cachorra. Feixão não ficou nada fora d'água, rapaziada. Não sei o que está acontecendo aqui na ilha. Vou ficar numa reclamação, hein. Mas é isso aí. Isso aí, cachorro. Basicamente aí, eu acho que eu não vou vir muito aqui na ilha não, porque... Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Peixe de vinte e cinco dentro d'água. Ó. Oi. Peixe de vinte e cinco dentro d'água, rapaziada. Está mais vivo que ele, amor. Chama. Ó, tá? Está ligado? Minha carreta e vanda, ó. Ó. Vem. Ah, mano. Você acha que o ovo está rasgado hoje? Não, tá aqui. Para aí. Vem batendo nas minhas duas varas, ó. Vem a cebadeira coroa. Filapinha pequenininha. E aqui. Massa. Banana e mel da Kinesfish. Vamos ver aí, hein, rapaziada. Você vai sair. Pegada foi monstro, hein. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A cição está apertada, hein. Olha isso aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Pesado. Chama. Chama. Chama que é assim. Então, rapaziada, ó. Pelinha na superfície aí, ó. Ó. Não tem nada, só papagaio. Tomadinha de linha na lenta. Está indo lá para o meio das boias. Olha aqui, rapaziada. Já passou na meia linda. Está tudo? Aí, rapaziada. Chama, rapaziada. Onde o peixe está lá, ó. Você é louco. Você é louco. Começou da tremendeira já. Eita. Caiu o cap. Começou da tremendeira já. E o Vitão lá como? Vamos filmar. Vamos filmar. Vitão, não vamos filmar nada. Ó. Cresceu, hein. Aí, rapaziada, ó. Aí, rapaziada. Medinha. Solta para lá. Vai virar para cá, ó. Chama na medinha, Tata. Aí, mais um. Você é louco. Top, hein, mano. Olha aí, ó. Doblezola. Doblezola. Panela ali. E a mediana aqui, rapaziada. Chama. Você está somando igual camelo. Você é louco. Soltar o bichão lá. Mano. Aqui é fundo, rapaziada. Dá um tibum. Está ligado. É a camisa, mano. Tem as cordas já está quente. E o gordinho na luta. Já nós volta. Está sinistra, hein, rapaziada. Canave. O peixe da hora. Brigando por cima. Tomando bastante linha. Vamos ver se não erramos aquele ali. Olha lá como é que está, rapaziada, ó. Lá na frente, ó. Isso é louco. O pesqueiro está meio lotado, rapaziada. É foda. Ficando. Muita boia na água. Dá medo. Olha lá, Zé. Olha lá onde está, ó. No peixe. Olha lá, rapaziada, ó. A boinha aqui, ó. Pelinha direitinho na linha. Você é louco. Olha lá. Olha o bichão. A geleirinha, bobinho. Não está aqui. Não cantar, não, rapaziada. Olha só. Pelinha para cima e para baixo. Olha lá. Ficando a pelinha lá. Ficou a pelinha. De quem que é aquela pelinha? É a do... Do... Do pezinho. Do pezinho. Nossa, tato. Trintou. Fala assim, não. É a crina dele que eu estou vendo ali? É a crina dele, bia. Quer que eu passei agora lá, pô? Nossa, estou pegando em primeira mão essa filmagem no zoom. Isso mesmo. Grava num naipe. Ui, é grande, hein, mano. Trinta não é, não, meu tio. Se eu falar com você que na hora que eu fisguei ele... Na hora que eu... Tipo assim, ele chegou, ele sugou. Aí eu fisguei, ele explodiu, tá? Na hora que eu fisguei ele, não parecia. Olha, acho que ele é bom que você apagar de mim, né? Chama. Aí, rapaziada, ó. Mais de meia hora de briga já. Peixe gigante. Vamos ver aí. Se Deus quiser, não vai arrancar. Coração tá na boca já. Vai lá. Tira assim, cachorro. Vamos filmar lá, ó. Ó. Vai, rapaziada. Ah, moleque. Chama, rapaziada. Chama, rapaziada. É o bicho que eu peguei, ó. Chama, moleque. Cê é louco lá, pá. Caralho, eu vou para a água. Não dá 30. Dá 28, pi. É. Tá bom demais, graças a Deus. Fisgadinha, rapaziada. Olha, escapava nunca. Já fiz gadinha, rapaziada. É que... Tá surto? Pra cozinha número 2. Pô, tá surto. Pô, tá surto. Vou ligar a balança lá. Vai dar 20. Ficou uma coisa, gente. Rapaziada. Cara, tá... Lembro da mãe teu. Não dá pra acreditar, né? Mentira. Não dá pra acreditar. É porque é mago demais, tá? É mago. É, rapaziada. 25, tá aqui. É, rapaziada. É um peixe de 28. Pra lá. Pra lá. É que ele está meio magrão. Isso que é foda. Nossa, é um submarino. Quanto tempo não fazia isso. Nossa, o sol está bem aqui em cima. Acho que você vai ter que vir aqui, ó. É. Então, nós saímos um pouquinho fora do sol. Você fala para cima da... Aí. Para cima da água, né? Aí, rapaziada. Outro 25, top. Aí, achou que era bem maior. Tá top, tá? Você é louco. A melhor enquadrada tua, da tua vida. Tá pegando a cabeça não, né? Não. Já era, tá? De galo. Em pé. Olha aí. Mais galo do que o meu ainda, tá? Chama. Chama. Três gramas a mais, tá? Chama, carinha. Aí, em pé, rapaziada. Top. Vou fazer um videozinho em pé dele aqui. Olha, rapaziada, ó. Vou soltar o bichão. Brigou, hein, Tato. Brigou para calar. Isso é louco. Meu bem, mas ganhou. Ah, moleque. Chama, Tato. É nóis. Aí, bichinho. Mais um. Tomando uma linha no meio da linha. Olha aqui. Mostra. Ó. Pirinha. Oscar, mãe. É, louco. Mais um na pelinha, hein, Tato. Chama. Pelinha tá rádio, mãe. Na existência. Um ou outro vem. Olha melhor. Ó. Mais uma mediona. Olha só. É, irmão. Pegou a toalhinha aqui, ó. Vamos dar uma recolhida. Você vai recolhida? Não, rapaziadinho. Estamos na briga aí. O peixe já levou nós de lá para lá. Voltou. Já andamos o pesqueiro inteiro, quase. Parece uma média aí de uns 22 aí. 23. Tudo bem quente, né, rapaziada. O peixe cimentou. Deu uma emagrecida nos peixes aí. Tão muito sentido, né. Calça os negócios aí. Aham. Demora um pouquinho para voltar. Normal. Mas a briga dos peixes aqui é só briga de peixe grande. Olha lá a ponta da vara lá, ó. Olha lá. Olha o tamanho do peixe aqui, ó. Só briga por cima. Olha o tamanho do peixe. Passar o passagual ali, tá? Ah, irmão. Tem tecos, mãe. Tá pesado. Tá porque você apertou para filmar. Ok. Olha aí, Tato. Será que aumentou? Nossa. Bora. Olha o tamanho do peixe. Olha aí. O tamanho da nave, rapaziada. Chama, Tato. Olha aí. Esse aí é 24 tão, hein. 23. 23. 24 tão suado. Vai dar um 23 e... 800. 800. Vitinho vai dar... 23 e 700. Por aí, meu. Nossa, ele tá novo. Suado. Não, pode deixar ele. Puxa aí. Puxa aí. Pera aí, mano. Seguirando, vai para o lance para ver. É bom. Rapaziada. Uns 3 e 100. Uns 3 e 800, hein. Uns 3 e 800, hein. Uns 4, cara. Chama, caralho. Chama, caralho. Chama. Chama, cara. Chama. 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 Ficou bom? Chama, rapaziada. Chama, rapaziada. Aí, grava. Tô gravando já. Top, tato. Deixa o rabo dele vir somar um pouquinho. Sim. Aí, ó. Tá pegando eu? Tá. Tá? E agora? Não, não. Você não. É. Top, tato. Chama. 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 Não, não dá hora. Cê è louco, tato. Cê viu? Putz, hein. Cê viu o galo desse peixe, mano? Cê è louco. Da hora, velho? Da hora demais, ó. Top. Chama. Manda o galão dele, tá? Aí. Cê è loco. Será que é gordo o peixe? Cê é louco, tio. Chama. Eu já empete vocês, rapaziada, pra vocês verem. celular deitado mesmo né é você vai mais longe tá, sobe mais pro raso tá apagando o rabo dele, aí foi foi olha isso rapaziada da prancha olha essa prancha olha isso manda pra vida né graças a deus deu pra dar uma brincada hoje né top demais 2,25, 1,24, 1,22 e muito mais hein rapaziada vai sair mais, vai sair mais duas horas da tarde rapaziada, tava arrumando no escote tudo novo parceirinho já ficou a pelita já faz já uns 15 minutos 20 né tá aí brigando tava lá ajeitando rapaziada você acabou de soltar o peixe nós já taquei de novo já pegou eu ajeitando ali as trajes terminei agora de ajeitar já vim aqui rodinha de linha miúda nossa pegou na linha do querzinho mano dá uma recolhida aí taco chama esse aqui é bem escurão rapaziada repara aí como é que tá vai brigar mais ainda os peixes daqui brigam muito rapaziada brigam muito mesmo toda hora brigas por cima na superfície mostrando o galo toda hora isso é louco é top demais a média aqui pra vocês verem rapaziada 25 25 24 22 vocês verem olha o primeiro arremesso dele aqui tinha muito peixe maior rapaziada agora deu uma emagrecida mas aí ó padrão fifa fifa dos fifa tato outro peixão chama será aparecer ali tá brabão ainda bom dia bom dia não pode parar não chão 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 tá na casinha parece que não é nem cá na casinha parece que não é nem cá tá de doido ó o gordão ali ó olha lá rapaziada olha os caras lá pescando e aquele negócio né um mêsinho de 10 metros olha lá os caras ali fumando o lecário ali ó pescando aí daí com a boca aqui ó um ali outro aqui e o outro aqui ó só tomando linha acordou acordou pensadão já acho que vai boiar olha ele não aguenta mais nossa mano nave tato é nave caralho é nave caralho e lá e peguei no escuro caralho rapaz e lá e buscai no escuro você é louco o cara pegou o peixe a 2 metros do fundo tio nem vendo o bagulho nossa tato maior de todos falei pra você acusar que é o cortinho gordão nave eu falo você que ele engordou mais ele engordou mais aí vai nossa tato um bicho novo mano pretão ali ó maior que os outros tá agora ah eu não vou chutar antes de eu vir bolão 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 ó posso dar um palpite de um bobo 25 de novo 26 25 e 400 pra mim é 26 eu não vou chutar ainda não esse aqui rapaziada olha aí risgadinha pôs ou não nossa travou no bente travou no bente ó olha aqui rapaziada vou ensinar vocês pega a linha passou lá por trás estica a linha grátis quem não tem as mães não entra não põe de galho vai apanhar ali em pé só pra mim ver só pra ver tá liso hein olha o look desse peixe esse peixe tá zerado velho 26 cravado ó mostra aqui mostra aqui chama chama ó tapete nessa peixe ô vamos cortar ele um pouquinho pra trás tá ele não vai ficar bom me liga não peraí aí foi 26 200 25 e 400 Tato ó 3 25 houve 3 25 é louco já foi 75 quilos hein chama Tato chama top hein vai bater tanto você brigou tanto fiote nossa brigou uns 40 minutos mais pega mais dozinho aí pega o rosto baixa a cabeça dele e sobe o rabo sim aí tá parecendo a minha cabeça não né não tô baixinho cuzão se abaixa mais um pouco fica aquela falta de submarino aí carai chama submarino preto vai erguendo vai erguendo vai erguendo vai erguendo aí boa meu garoto top vamos fazer um empê aí do bichão rapaziada que lapa ó sobe mais chama olha que peixão top demais ótima Tato você tá bem respiradinho não pude deu pra segurar nada chama caralho nossa deixa escapar filma aí filma aí querzinho será que escapava se não venci escapava não solta camarada aí rapaziada massinha ali de fundo banana mesmo ficou ali o que Tato umas 3 horas né batida foi que corta muito rapaziada fiz uma caminha de mocha pra cortar menos aí filma aqui eu mostrar ele aqui ó encaixa ele aí senhor rapaziada ó branquinho tá errado né para e comece de novo chama rapaziada aí roquinho massinha do Aquinas Fiche banana e mel já é o segundo já perdi o primeiro ó tá pegando certinho tá aí bora aí filma de lado para nós soltar rapaziada rapaziada dá o tapete inteiro solta a mão aí agora vinte oitão não Tato no papo isso aí dá vinte oitão vinte oitão se não der vinte sete oitocentos vai dar vinte oitão mano vinte oitão não tem como vinte oitão mano não é muito nada deixa eu pôr o primeiro vem vinte oitão vinte oitão parque não tem como Tato peraí tá errado tá errado quatro mano tá errado tá errado não 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 é preciso não zero essa balança acho que deve ser isso aí mesmo não mano não existe Tato só devagarinho olha lá já aumentou para vinte e cinco tira de novo peraí vem chama que peixe top tá oi Tato coisa demais você é louco top demais minha cabeça tá pegando a mão esquerda fica mais louco Tato assim tá bom mano nossa fantasma oi oi top não parrago aí rapaziada nossa tava gravando achei que tá aí rapaziada oxigenando ele primeiro aqui na reta do muro né que se ele escapar você tem uma chance de pegar de vós oxigenou ele fica bravo feito agora ele vai ficar mais bravo agora fácil peixe bonito cinzão chama tá forte bola mano top demais tá certinho hã? tá certinho mano ah manda de novo secapou de mim secapou manda de novo aí oi top você é louco e o rabo? tá certinho mano aí nossa agora ficou sudo marinal o rabo tá tá certo parça não ficou top demais top demais aí rapaziada o galo dele chama você é louco chama galuda hein faz um em pé aí Tata agora vamos sortar o bichão hein rapaziada manda pra vir ligar umas potinhas olha o bichão que nave Tata você é louco eu erguei ele só por baixo só por ele vai embora rapaziada ó peraí vamos mostrar você aqui direitinho que lapa olha isso aqui você é louco olha isso aqui rapaziada você é louco você é louco foi pra vida da Tata chama você é louco chama meu parceiro chama rapaziada aí ó junta ele na insistência aí ó vamos ver se não vai conseguir arrancar isso aqui tá no doblezinho lá com o parça lá ó que eu tava filmando lá pra vocês lá tá lá na briga lá rapaziada o bagulho é louco do homem aqui deu uma corrida linda agora frito uma tatulinha você é louco obrigado macho vamos ver se não é conseguir arrancar aí né moça dublezão hein dublezão hein dublezão rapaziada vou filmar uma corrida dele aí passei a pesca do começo do ano vamos começar com o pé direito moça do parceiro escapou lá rapaziada infelizmente acontece nas melhores famílias com a placa era panela chama rapaziada parece que eu peguei um rouco aí na pelinha tô meio e eu já peguei já um ali maiorzinho perdi olha isso aqui peguei ele lá rapaziada explosão veio trazer eu aqui eu achando que era característica de Hulk mas tava escuro eu achei que não era mas parece que não sei olha lá filma lá tá de perto pesado hein mano olha nadado olha nada alguém tá louco rapaziada só eu chegar aqui você vai lançar ele amém parceiro esse não está mal você é louco você é a mais linda rapaziada não tenta balança aí não tenta balança aí não tenta balança aí eu tenho só que a minha chama Tato ela vai dar errado foi 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 Tato pose pose e assim mas top ainda é foi foi Tato chama rapaziada um pouquinho aí ó o lance tá meio errado aí mas tá bom vai dar 21 22 vou falar pra vocês que é um Hulk novo aí da ilha tá refletindo lá atrás Tato certo mas é top você é louco peixão mano dando uma refletida aí rapaziada mas tá bom vamos jogar em pé vamos picar de costas pra cá sim aí é isso só pega o pé corta e me acaba rapaziada vamos passar o tour do bichão aí brigou hein olha cheirinho de Hulk Vitinho ai que delícia cheirinho de Hulk bonito hein chama cachorro parabéns ele merece obrigado esse daqui deu 24 certo rapaziadinha terminando mais um vídeo top aí pra vocês o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo aí rapaziadinha mas espero que vocês curtem aí vocês viram que saiu uma média de peixe bom ainda não coloquei muito peixe da molecada muito peixe meu do gordinho que eram os menores que a gente pegou porquanto que a gente pegou uma média de peixe muito top dá aquela curtida aí rapaziada aquela comentada pra dar aquela fortalecida compartilha aí com os parceiros que gostam daquela pescada certo ilha do pescador ilha do pescador tá saindo muito peixe rapaziadinha e eu fui conhecer outro pesqueiro aí já né começou 2024 aí com o pé direito rapaziadinha saiu muito peixe lá na ilha já saiu uma trintada pra mim primeira vez no pesqueiro novo aí logo já vou estar postando pra vocês aí rapaziadinha pesqueiro posa certo espero que vocês curtem aí tamo junto fica com Deus e aí e aí Obrigado.